Eu separei aqui, eu vou ver o MV do Stacey, que eu não assisti ainda. E aí, quando for umas 6h25, a gente começa a Second Chance pra dar tempo da galera entrar, tá bom? Ale, bem-vinda! Eu não vi nada sobre esse lançamento de K-pop, então a gente vai ver junto. Já faz uns dias que saiu. Então, vamos ver juntos, tá bom? Bora lá. Stacey, a Zap, acho que chama a música, Senhor, não sei. Vamos ver juntos e aí depois eu ponho Second Chance, tá bom? A tela ficou melhor pra vocês assistirem assim do que eu pequenininha igual a outra vez? Foi? Acho que o volume tá baixo. Ai, que bom que ficou bom. Eu tava preocupada de... De não tá bom pra vocês me verem. Aos pouquinhos a gente vai acostumando com o Twitch. O MV tá bem colorido. Ok, eu acho essa girl fofa. Então, Millie, eu pretendo ver uns 3 ou 4, pelo menos. Porque pelo que eu vi, os episódios são de 10 minutos cada. Digo de Sweet Blood. Eu adorei o cabelo azul da girl. Jesus, ok. Essa girl é a rapper. Eu buguei. Eu não achei que ela era a rapper, ok. Sim, é uma série de vampiro. Vale. A música, por enquanto, não me conquistou. Mas eu não achei ruim. É gostosinha. Ah, então. Eu também buguei com a rapper. Eu não achei que ela era a rapper. Mas eu gostei do cabelo de todas as meninas. De verdade. Então, Lucas. Não. Que eu saiba, não. A não ser que seja, tipo, caminhada hard. Acho que aí qualquer um tem chulé. A gente tem que levar as coisas na... Na esportiva. Amanhã é 7h15, Ellen. Das 7h15 às 8h30. Ah, então. Eu achei a música escutável, gostosinha. Mas não me prendeu, assim. Tipo, nossa, que música maravilhosa. Achei gostosa. E o MV tá bem feito. Ai, Kekê falando do patins de patinação. Help. Senhor. É... Então, gente. Agora eu... É sobre esse MV. Aí a gente vai pra Second Chance, tá? A música eu achei ok. Eu não amei hard, não. Achei ela ok. O MV eu achei muito bem produzido. A coreografia parece que tá boa. As meninas tão lindas. E... A rapper me bugou. Real, a rapper me bugou. Mas... Vamos ver... No que vai dar. Esse grupo é relativamente novo. É o primeiro comeback delas. Então, né? A... A...